Os dois entrem aqui, entrem aqui os dois, entrem os dois aqui. Beleza, beleza. Eu vou morrer, ele vai me matar, ele vai me matar, ele vai me matar. Vai logo. Por que você tá com tanto medo? Vai. Você não pode pegar revolver, você matou o Gabriel. KKKK, eu sou coringa, eu sou coringa.